Programa bacana, oferecimento, Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, prazer de ver e viver. Apevida, faz bem pra você. Churrascaria Pavan, há 30 anos servindo delícias. Música Meu amigo bacana, boa noite. Nós estamos aqui na cidade que é considerada a capital do mundo, a cidade de Nova York. Bem atrás de mim eu tenho o Central Park. O Central Park é uma área gigantesca no meio da ilha de Manhattan, que é a parte, digamos, mais importante de Nova York. Por aqui acontecem passeios de carroça. Tem uma carroça bem ali, passeios de carroça, passeios de bicicleta e as pessoas circulam por esse parque. O parque fica aberto, 24 horas. Eu perguntei no hotel até que horas que é bom andar nele. A moça falou assim, até as 12 da madrugada você pode andar tranquilo. Ou seja, é muito policiado, tem muita gente passeando, crianças, famílias inteiras. Eu estou na cidade de Nova York e vamos mostrar um pouco dessa grande cidade. Com certeza um pouco, porque é uma cidade que dizem por aqui que se você ficar 365 dias no ano saindo, passeando, conhecendo, mesmo assim você não vai conseguir conhecer tudo o que a cidade de Nova York tem para oferecer. Nova York no Bacana! Música No nosso destino de hoje, você conhecerá Nova York, uma das maiores cidades e maior centro financeiro e comercial do mundo. A cidade exerce um impacto significativo sobre o comércio, finanças, mídia, arte, moda, pesquisa, tecnologia, educação e entretenimento de todo o planeta. Nova York abriga a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, sendo um importante centro para assuntos internacionais e amplamente considerada como a capital cultural do mundo. A região metropolitana de Nova York possui cerca de 19,7 milhões de habitantes e inclui 26 condados. Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, com 9 milhões e meio de habitantes. E como um grande centro comercial e de onde saem as novidades para todo o planeta, separamos um roteiro de compras nesta mega cidade para você voltar renovado em todos os sentidos. Música Olha bacana, uma das coisas mais incríveis que tem em Nova York são as compras, as lojas, grips famosas. As melhores marcas, mas também tem muita loja aqui com o Ed Griffith e nem por isso deixa de ser interessante. Nova York também é um lugar para que as pessoas vêm e vêm comprar muito. Aqui tem um dos maiores outlets, inclusive, dos Estados Unidos e da América. Vamos dar uma olhadinha o que aqui tem, o que você pode encontrar, de repente, gastar uma grana quando vier para Nova York. Fazer compras pode até não ser o seu objetivo em Nova York. Entretanto, é inevitável voltar de viagem sem fazer pelo menos uma comprinha. A cidade é como um shopping a céu aberto, com centenas de lojas diferentes nas ruas, que vendem desde verdadeiras pechinchas até roupas da mais alta costura. Nova York realmente tem lojas que agradam a todos, tanto as lojas de marcas populares quanto as mais exclusivas. As lojas estão espalhadas principalmente por Manhattan e em algumas áreas específicas são interessantes para encontrar variedades de lojas, uma perto da outra. A 5ª Avenida, por exemplo, é uma parada certeira para quem quer encontrar alguma das principais lojas do mundo. A Times Square, conhecida por seus letreiros famosos, também é um bom lugar para fazer compras, pois reúne algumas das lojas que os brasileiros mais gostam de fazer compras. O Sorro é imperdível para quem busca coisas diferentes, pois tem uma ótima variedade de lojas e, além das lojas mais tradicionais, tem também boutiques de designers. A área de Harold Square e O'Neill Square também tem boas opções de comércio. Para encontrar de tudo no mesmo lugar, a dica é visitar as gigantes lojas de departamento, que vendem diversas marcas de produtos no mesmo local. As lojas são tão grandes que parecem verdadeiros shoppings e vendem de tudo mesmo. Em algumas delas você apresenta um documento brasileiro e recebe 10% de desconto. Quem quer comprar eletrônicos não deve deixar de dar uma passada na Bertie Bay e na BH Photo Video, uma loja excelente para comprar equipamento para câmeras fotográficas, filmadoras e diversos outros eletrônicos. Agora, claro que Nova Iorque fosse uma cidade tão grande e é também uma cidade de compras, muitas, muitas, muitas compras, outlets, as grandes marcas estão presentes aqui, pequenas lojas, enfim, você encontra tudo, uma cidade sensacional. Olha atrás de mim, é o cubo de vidro da criação de Steve Jobs, uma das marcas mais conhecidas no mundo. Aqui tem uma loja subterrânea, essa loja subterrânea funciona ininterruptamente e é uma atração, acaba sendo uma atração. E se estamos falando em compras, não pode ficar de fora a queridinha quando o assunto é tecnologia. Estou falando da loja da Apple, da 5ª Avenida, que você pode acreditar. Em Nova Iorque, ela fica aberta 24 horas do dia, nos 365 dias do ano. Isso mesmo, ela nunca fecha. Esta é a loja mais elegante e definitivamente você vai querer tirar uma foto na frente do grande cubo de vidro da Apple, localizada no lado de fora da loja. A Apple Store da 5ª Avenida é considerada por alguns uma das lojas mais bonitas em Nova Iorque. Olha, resolvi tentar filmar um pouquinho a loja da Apple, aqui, da 5ª Avenida. Olha como ela é linda. Estou filmando com o celular. Está vendo? Tem um... Olha lá. Tem uma escada que dá acesso lá em cima, que é a parte do cubo, que acho que eu mostrei para vocês. Está dando para eu ver? É uma loja grande, olha, é uma loja muito, 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 muito grande, como todas as lojas dessa marca, lotadas, né? Olha como está cheio. Ó, muito legal. Olha, bacana, na cidade de Nova Iorque vivem cerca de 11 milhões de pessoas. Aqui pode-se ouvir 170 línguas ou dialetos diferentes, ou seja, moram por aqui pessoas do mundo todo, além das pessoas que passam para visitar essa que é considerada a capital do mundo. O Central Park, que é onde eu estou, é uma grande área verde, de 3 km², que está instalado bem no centro da ilha de Manhattan. Em torno dele existe uma vida pulsante. Os apartamentos mais caros ficam de frente para o Central Park. Que são os valores mais caros, dizem que, do mundo. Outra coisa que é muito legal é que o Central Park não é só essa área verde enorme que a gente tem por aqui. O Central Park, ele é um parque de lazer. Então, além dos parques infantis, das trilhas para andar, das bandas que se apresentam por aqui, tem uma outra coisa muito interessante. Existem atrações fixas e atrações periódicas aqui dentro do Central Park. Nós temos, por exemplo, uma homenagem a John Lennon, nós temos museus, nós temos o zoológico, tudo dentro desse lugar que é o coração, ou pelo menos o pulmão da cidade de Nova York. Central Park, vamos descobrir um pouquinho mais o que ele tem? Localizado no meio de Manhattan, o parque foi construído artificialmente com alguns pedacinhos de natureza intocada. O parque recebe por volta de 35 milhões de visitantes por ano e é o coração de Manhattan. No parque, você vai encontrar uma enorme variedade de atrações e atividades, seja inverno ou verão, há sempre algo para fazer. uma bicicleta para ir lá para o outro lado. Olá, pessoal, como é você? Olá, pessoal, como é você? Olá, pessoal, eu sou o motorista. De onde você é, Alex? Eu sou o motorista. É. Motorista para o parque. Quanto? Quanto pesa essa bicicleta? É 120 quilos. 120 quilos. 120 quilos. Só que o Alex, eu achei que essa bicicleta, ele pedalava, né? Falei, coitado, está sofrendo. Aí ele veio falar para mim que a bicicleta é elétrica. Tira o pé aí, deixa eu ver se eu mostro. Olha aí. Ou seja, ele disse que na subida ele faz uma força. Eu não acredito nele, porque depois ele falou que esse negócio é elétrico, então no Central Park, onde eu vou ficar, é bem numa ponta, eu estava na outra, eu vou aqui com o Alex, andando com essas bicicletas. E muita gente faz isso por aqui. É um passeio legal. Pelo menos a gente está longe do estresse dos táxis. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Táxi? Táxi? Não. Não pode, né? Só bichos. Ok. Olha, da onde ele me pegou, lá do outro lado até aqui, quanto tempo foi? É vinte e quatro. Vinte e quatro minutos. Vinte e quatro minutos. Pedalando. Pedalando. Sozinho. Fique, Fique pedalado. Fique pedalado. Fique pedalado. Quantas bicicletas dessa tem no parque? São 250. No parque? No parque. Em toda Nova York, em toda Nova York, quantas? Ciotocenta. Setecentos. Setecentos em toda Nova York. Quanto dá para tirar? Quantos passeios você faz por dia? Quatro. Quatro? Ele me cobrou trinta dólares. Fale os trinta dólares, coitado. Ele sofreu muito. Obrigado. 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 Eyes in the sky, gazing far, into the night. I'll raise my hand to the sky, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through, it's true. Transcrição e Legendas Pedro Negri A partir do final de outubro até o começo de março, você encontra duas pistas de patinação no gelo dentro do Central Park. Você pode comprar ingressos com antecedência. Música Meu amigo, nós estamos na Broadway. A Broadway é uma avenida muito famosa em Nova York. Aqui acontecem os espetáculos musicais de teatro. São 43 teatros na Broadway. A Broadway é uma avenida que corta a ilha de Manhattan. Ela é diferente das demais avenidas porque ela vai de ponta a ponta. O plano do diretor de Manhattan é de 1800 e a Broadway já existia. Hoje a Broadway, os musicais, os musicais da Broadway movimentam 1 bilhão de dólares ao ano de venda de ingresso. Cerca de 10 milhões de pessoas assistem todos os anos os espetáculos novos, adaptações, lançamentos. Tudo que tem na Broadway é muito concorrido, muito requisitado. Comprar ingresso para assistir um espetáculo é dificílimo. Existem teatros de até 2 mil lugares. São 43, como eu falei. Bom, vamos dar uma olhada no que sai em cartaz nesse momento na Broadway. A Broadway, além de ser praticamente a avenida mais importante de Nova York, metrópole vital dos Estados Unidos é considerada pelos habitantes dessa cidade o seu maior ícone. A Broadway é célebre por seus estabelecimentos teatrais que tornaram famosos diversos musicais neles encenados, muitos dos quais permanecem em exibição ao longo de vários anos. Mas, historicamente, pode-se dizer que há pelo menos 15 anos atrás, esta era uma avenida normal, com alguns teatros, muitos delinquentes e viciados frequentando suas esquinas. Depois de uma profunda transformação em seu cenário, com a renovação de seus mar de 5 mil teatros dispostos ao longo de 30 quilômetros desta via, ela conquistou o status que remanesce até os nossos dias, o de um dos mais consideráveis núcleos artísticos e econômicos de Manhattan. A avenida cruza a Times Square, célebre ponto de convergência das principais vias de Nova York, configurando o importante roteiro cultural conhecido como o Circuito Broadway. Nele se notabilizou o estilo batizado de teatro musical, ou seja, peças normalmente encenadas em estabelecimentos criados para esse fim. Atualmente, vários sucessos cinematográficos se transformaram em musicais, um sinal dos novos tempos. Olha, bacana, aqui na 5ª avenida fica um dos... um dos ícones da cidade de Nova York, o Empire State, que é este prédio atrás de mim. Ele é famoso. Aqui foi gravado, por exemplo, King Kong. Lá em cima existe um novo observatório. As pessoas sobem e observam a cidade. A gente vai dar uma olhadinha lá de cima. Esse prédio foi construído logo depois que a bolsa de Nova York quebrou, em 1929. Ele é um prédio emblemático. Lá em cima, as luzes se acendem à noite. Por exemplo, recentemente teve aquela questão dos assassinatos na boate GLS em Orlando. Então, a torre desse edifício ficou toda iluminada com as cores do arco-íris, que são as cores usadas pelos GLPTS. É um lugar, como eu te falei, que é um ícone na cidade, na 5ª avenida. O Empire State Building é um ícone de Nova York. O arranha-céu de 102 andares manteve o status de edifício mais alto do mundo até 1972, quando foi superado pela torre norte do World Trade Center. O que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou. O que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York. O que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou. O que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou. Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou, que é um ícone de Nova York quebrou. Então, em 2002, estava bom, estava bom, estava bom. É uma instituição nova-iorquina, o hot dog, em todas as esquinas praticamente. Meu amigo bacana, eu estou bem na frente do memorial que foi construído em homenagem às vítimas do World Trade Center. Aqui é uma cascata de água, nas pedras foram colocados os nomes das pessoas que morreram nessa tragédia. Aqui existe um museu, esse museu tem mais de 10 mil peças, fragmentos do avião, de um dos aviões que atingiram uma das torres. Fragmentos de um caminhão de corpo de bombeiros que tentava resgatar também as pessoas. Do lado foi construído o ano, um novo edifício, todo em vidro, onde existe um mirante. Os nova-iorquinos dizem que isso serve para relembrar o que aconteceu, mas principalmente uma forma de renascimento da cidade. Aqui temos um museu com mais de 10 mil peças, como eu falei. Conta a história de como as torres gêmeas foram construídas, tem um vídeo. Conta a história de como isso foi feito, de todo o acidente, da comoção que isso tomou no mundo todo. É um lugar triste, as pessoas vêm, choram, não é um lugar bacana. Mas é isso, a gente tem que lembrar para poder não deixar que aconteça nunca mais, não é? Inaugurado em 4 de abril de 1973, o World Trade Center era um complexo de sete edifícios localizado em Manhattan, no coração de Nova York. As duas construções mais famosas do conjunto eram as torres gêmeas, destruídas por dois aviões nos ataques de 11 de setembro de 2001, que deixaram cerca de 3 mil mortos. As torres eram os dois prédios mais altos do mundo. Após a destruição das torres, os trabalhos de limpeza e remoção de detritos duraram oito meses. A Prefeitura de Nova York abriu um concurso de projetos de reconstrução do local, conhecido como Marco Zero. O Memorial 11 de setembro em Nova York é o nome do monumento no Marco Zero, que foi construído para homenagear as vítimas dos ataques ao World Trade Center em 2001. O memorial está aberto ao público desde 11 de setembro de 2011 e é de livre acesso para qualquer pessoa que deseje prestar suas homenagens. Todos os seus nomes estão gravados em bronze nas duas piscinas que formam o núcleo do memorial. Olha, nesse prédio bem atrás de mim aqui, está sendo construído. O que vai ser uma espécie de uma praça com restaurantes, com bares, com cafés. Uma arquitetura bonita, uma arquitetura diferenciada. Aqui é o museu. O museu onde as pessoas podem ir ver as 10 mil peças que fazem parte desse museu, que contam a história trágica desse 11 de setembro. Agora, o que é incrível é que esta é uma área que não para de ser construída. Ela... Aconteceu tudo o que aconteceu. Olha atrás. Prédios sendo construídos, escritórios sendo feitos, os americanos não... Eles se abalaram, sim, com certeza absoluta. Mas eles não se entregaram. Essa é uma característica muito americana. Uma característica que talvez o brasileiro devesse incorporar mais no seu dia a dia. Construído no subsolo do terreno, onde até 11 de setembro de 2001 se erguiam as torres gêmeas do World Trade Center, O Museu Memorial é a mais impactante adição ao espaço que ficou conhecido como Grau de Zero. O Museu Memorial é a mais impactante adição ao espaço que ficou conhecido como Grau de Zero. O Un World Trade Center é o edifício mais alto de Nova York, com sua antena alta e suas janelas refletoras. O Un World Trade Center tem 104 andares com um deck de observação chamado Un World Observatory. É muito bom! Olha bacana! Vou mostrar pra vocês um pouquinho da igreja de St. Patrick. Tem um amigo meu que diz que nas viagens que eu fazia para gravar para o Bacanaturco... Ele fala, mas você gosta muita igreja. Aí eu parei um pouco de mostrar a igreja. Não sei, fiquei com isso na cabeça. Mas a igreja de St. Patrick é uma igreja que começou a ser construída em 1859 Ela demorou 20 anos para ficar pronta Esta igreja é no estilo neogótico que eles chamam Em março, acho que é 17 de março, a cidade para para comemorar o dia de St. Patrick Que é o padroeiro dessa igreja bonita que fica aqui pertinho do Rockefeller Center aqui em Nova York Inaugurada em 1879, a St. Patrick's Cathedral é a maior catedral católica dos Estados Unidos E talvez o templo religioso mais famoso de Nova York A St. Patrick's Cathedral encontra-se na 5ª avenida E é em meio aos grandes prédios e lojas que fazem parte do local que ela se destaca Construída a partir do estilo gótico de arquitetura A igreja se destaca por suas torres grandiosas Que possuem quase 100 metros de altura E que em conjunto com a estrutura do monumento fazem da catedral Um ponto turístico muito interessante de ser conferida durante o passeio pela 5ª avenida Visitada anualmente por mais de 5 milhões de turistas A catedral e seu estilo gótico contrastam com a modernidade dos prédios ao redor Logo ao avistar a igreja, os visitantes se deparam com seus grandes portões Que pesam mais de 8 toneladas E são capazes de demonstrar a grandiosidade e a imponência do local No interior da catedral, que tem capacidade para mais de 2 mil pessoas É possível apreciar seus vitrais coloridos e painéis espalhados por todo o local Outro destaque importante fica por conta do altar da igreja Que é decorado com o belíssimo quadro de Nossa Senhora de Guadaluca Olha, eu sou apaixonado por igreja Eu acho que eu sou apaixonado por igreja porque eu também sou apaixonado por arquitetura E a arquitetura e a igreja, a cada ângulo que você olha, que você resolve filmar Você vai sempre ter um ângulo bonito para poder mostrar Essa igreja é maravilhosa Então, se você puder, não deixe de vir independente da religião que você cultua Olha, numa igreja a gente tem que falar baixo, então estou tentando não incomodar Mas olha que legal, olha, nos bancos, todos os bancos têm os livros, vários livros Enfim, a Bíblia e os livros, e os livros Para que as pessoas possam seguir a missa também Porque aqui também tem missa, tem casamento Tem uma capela lá atrás, menorzinho, onde tem casamento Eu vou aproveitar e vou agradecer Principalmente por poder estar aqui, né? Vamos lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 por três dias de ônibus, incluindo a balsa, que é uma vermelha que não chegou ainda, ou que está ali atrás se não me engano 67 dólares de lá então está de lá não, daqui eu vou sair e vou ver agora a famosa estátua da liberdade o símbolo máximo americano vamos comigo amigo a estátua da liberdade é o maior símbolo da cidade de Nova York e visitá-la é praticamente obrigatório para todos que vão na cidade, ela foi um presente dado pela França aos Estados Unidos em comemoração ao centenário da assinatura da declaração da independência, a estátua da liberdade se localiza na Liberty Land e você consegue acessá-la por meio de balsas, a maneira mais comum e mais fácil é chegar na estátua da liberdade através da ilha de Manhattan em Nova York outra maneira de chegar na estátua é através do estado de Nova York olha bacana, esse passeio para chegar até a estátua da liberdade é muito rápido na verdade eu tinha que ter optado por descer na estátua da liberdade eu acho que eu me confundi só passei pela estátua da liberdade olhei ela de longe, tirei umas fotos, gravei um pouquinho todo um barco, como eu falei para vocês, esses que levam mas me informei aqui, tem aquele que para e a pessoa pode descer desde os atentados de ontem e setembro, não pode mais subir até a coroa da estátua da liberdade só até um determinado limite ali que é a plataforma mas a pessoa pode ir lá, descer, conhecer, ficar um pouquinho conviver com a estátua da liberdade eu não tive esse prazer, eu só vi a estátua da liberdade rápido, mas olha aqui olha aqui, um pedaço da ilha de Manhattan maravilhoso, né Nova York A estátua da liberdade pode ser visitada diariamente exceto no dia 25 de dezembro na Libertsland é onde se encontra a estátua da liberdade você desce na ilha e fica por quanto tempo desejar visitando todos os pontos de observação do monumento é possível acessar o interior do monumento e ver a tocha original da estátua da liberdade que está exposta no salão principal além de ter acesso ao pedestal Olha, Monet, Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí todos eles têm obras aqui no MoMA Museu de Arte Moderna da cidade de Nova York é um mundo Nova York é a cidade que mais tem museus no mundo todo A arte aqui é apreciada, as pessoas gostam e pagam pra ver Vamos conhecer um pouquinho do MoMA Para quem curte arte, um dos passeios que não se pode deixar de fazer numa viagem a Nova York é a visita ao MoMA Museu de Arte Moderna um dos museus mais importantes e influentes do mundo neste segmento, na atualidade O MoMA foi fundado em 1929 Localizado em Medital, região central de Manhattan o museu, à época da sua abertura, possuía apenas 8 pinturas e um desenho Hoje, com um dos mais ricos acervos do mundo conta com mais de 150 mil peças entre pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, imagens e peças de design além de 300 mil livros e fecheiros de mais de 70 mil artistas Tudo isso fica distribuído em 58 mil metros quadrados o que faz jus ao título de um dos mais importantes museus do mundo As visitas ao MoMA podem ser feitas das quartas às segundas de 10h30 às 17h30 O museu não abre para visitação às terças-feiras e uma dica valiosa é que às sextas-feiras a visitação ao MoMA é gratuita Olha, Nova York é muito bem servida de metrôs Essas paradas, tá vendo? Essas paradas subterrâneas são nos metrôs e você chega a toda parte da cidade de Nova York através deles Eu confesso que eu não gosto de andar de metrô porque eu acho que quando você está no metrô apesar de ele ser muito mais rápido, muito mais em conta você não vê a cidade você só vê o metrô Uma vez um amigo meu, o Fabio Amada, da Mundial Turismo falou assim, não, vamos pelo metrô de Paris Foi bom, porque ele conhece o metrô de Paris então aí foi muito mais fácil Quando você não conhece bem o metrô eu acho particularmente que a gente acaba perdendo tempo olhando tudo lá embaixo Eu prefiro por cima Olha, o mundo dá voltas, né? Os argentinos parece que estão em melhor condição que nós Eu vi muitos, muito mais argentinos do que brasileiros aqui agora Bom, agora eu estou andando em direção à ponte do Brooklyn que como eu disse é uma atração Agora tem um negócio interessante a respeito disso Um taxista pedi que me levasse até o Brooklyn porque eu queria andar pelo Brooklyn e conhecer E ele me disse que não que o Brooklyn não era bom andar era um lugar perigoso O Brooklyn sempre teve essa história de que é um lugar perigoso Depois, no outro dia, eu falei com o porteiro do hotel em que eu estou Falei a mesma coisa que eu gostaria muito de conhecer o Brooklyn Ele disse a mesma coisa Não, 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 não Fica em Manhattan, fica em Manhattan Nova York é composto da parte da costa e de várias ilhas Entre as ilhas que ela é composta Existe uma rata Que é a mais famosa das ilhas E todos eles disseram pra mim Tudo tem em Manhattan Você não precisa ir para o grupo Então, nesses 16 anos quase gravando o Bacana Tour Em muitas cidades do país e do mundo Eu aprendi o seguinte Escute o pessoal do hotel Talvez os taxistas Mas o pessoal do hotel Você tem que chutar Então, eu não fui O máximo que eu estou fazendo É a ponte do Brooklyn Que tem todo esse movimento aqui Vamos conhecer A ponte do Brooklyn Ou como é conhecida internacionalmente Brooklyn Bridge É uma das grandes atrações de Nova York Hoje, 120 mil veículos atravessam a ponte do Brooklyn por dia Usando seis faixas Circula em torno de 4 mil pedestres Além de 3 mil bicicletas Que usam nível superior Para fazer o caminho de Manhattan até Brooklyn E vice-versa Olha, em 1883 Essa ponte foi construída Ela, na época Era a maior ponte do mundo A maior ponte suspensa É... Levantadas Levantadas através de cabos Como esses aqui Essa ponte tem uma importância interessante Para os atletas, né? A Maratona de Nova York Que é a mais conhecida do mundo Ela começa na ponte do Brooklyn E vai até a Manhattan É uma ponte bonita Muitas cenas de filmes foram gravadas aqui Sempre tem uma história Vale a pena conhecer Vale a pena conhecer A ponte é considerada Não apenas um caminho de Nova York Mas sim um monumento Por isso Ela também foi fotografada E registrada por vários fotógrafos Pintores E até poetas Olha, eu tô achando Que fizeram uma versão parisiense Daquela ponte Onde as pessoas vão E amarram cadeados Até tem outras coisas Fone de ouvido aqui também Outras coisas amarradas Paris tem É tradicional Eu já fui lá e já amarrei Você faz isso É... Os casais fazem isso Mas lá em Paris O que aconteceu A última vez que estive lá Foi 2013 Final de 2013 Novembro de 2013 Estavam sendo retirados Porque o peso De tantos cadeados Estava comprometendo A estrutura da ponte Eu tô achando que aqui Com esses cadeados Olha, cadeados que temos Tá vendo aqui? Acho que é a mesma coisa Que estão tentando fazer Se continuar nesse ritmo Vão ter que tirar Porque vai acabar Também com o Paris Comprometendo a estrutura da ponte Bom, gente Eu termino então Essa estatia Pro Nova York Na ponte do Brooklyn Com o Manhattan Atrás de mim Com o Brooklyn Do outro lado Vocês estão vendo Já é um final de tarde Tem uma outra ponte Ali, olha Também suspensa Na parte intermediária Passa os vagões de trem Essa ponte é segura Eu não sei o que é isso Mas a ponte é segura A gente vê muitos Policiais andando por aqui Nova York Uma cidade maravilhosa Nós mostramos Só um pouco Só um pedaço Não dá pra mostrar tudo Isso pra que você possa ter Uma noção Do que essa cidade é E do que ela significa Uma cidade com 11 milhões De habitantes Que recebem turistas Do mundo todo Onde se falam mais de 70 Línguas e idiomas Imagina todo Esse caldeirão Funcionando aqui Nos Estados Unidos Vale a pena Sempre viajar Viajar Além de ser Um momento Pra você relaxar Pra você curtir É também Sempre Sem sombra de dúvida Um momento de aprendizado Um momento de convivência Com outras línguas Muita gente fala assim Bom, mas é caro Depende Você pode ir pra qualquer operadora E negociar a sua viagem Em 12 parcelas Pagar isso aí Entre aéreos 10 passeios Durante um ano todo A questão é Cumpre sempre antes Pra que você possa conseguir Bons preços Mas não deixe de viajar Se você puder Viaje Viaje sempre E se não der Você viaja comigo Pelo bacana tudo Mas mesmo se der pra você viajar Você também continua viajando com a gente Porque a gente tenta mostrar um pouquinho Dos melhores lugares do Brasil E do mundo pra você Já há quase 16 anos Boa noite meu amigo Todos os domingos 8 e 15 8 e 10 8 e meia O bacana está na tela da RBA Há quase 16 anos Tchau Tchau O bacana está na tela da RBA O bacana está na tela da RBA O bacana está na tela da RBA New York Programa bacana Oferecimento Aspeb Benefícios Aqui sua vida é mais segura Eletromóveis O bom gosto para o seu lar Óticas Ana Maria Prazer de ver e viver Ape Vida Faz bem pra você Churrascaria Pavan Há 30 anos servindo delícias La RBA